Nasceu para ser o melhor e que tem essa mentalidade tão enraizada. Nesta altura chegar aos 38 anos, com todo o balanço que faz, é fácil entrar em campo e de alguma forma sentir que às vezes gostava de dar mais e já não consegue. Falando do Cristiano Ronaldo, habituado a ganhar títulos, como é que o jogador se sente? A minha carreira não demonstra isso. Essa pergunta acho que é um bocado desenquadrada, aquilo que tem acontecido nos últimos anos da minha carreira. Se vermos pelos recordes, há pouco tempo bati um recorde único no mundo, que foi o jogador mais internacional de seleções, jogador que tem mais golos internacionais, jogador que tem mais golos na Champions e é melhor ficar por aí. Não vale a pena dizer mais nada, por isso... Não é muito por ouvir falar do Cristiano Ronaldo. Ainda vai haver os níveis de... a taxa de golos ainda vai subir mais um bocadinho. Vão ter que levar a Cubs Charouco mais uns aninhos. Com todo o staff, tem sido das pré-épocas que eu fiz na minha carreira mais divertidas. Os restaurantes são espetaculares. Estou a desfrutar bastante. Estou a fazer uma pré-época muito boa e a dar tempo ao Misser para inserir as suas ideias. Falta-nos alguns jogadores, como disse anteriormente. Vamos reforçar o nosso plantel e tenho a certeza que o Misser vai fazer um grande trabalho. Ele e o seu staff e nós, jogadores, vamos também fazer um excelente campeão. O que é importante voltar a jogar na Europa? Não, essa porta está completamente fechada. Eu disse quando assinei. Já tenho 38 anos e meio e não vale a pena. A minha maneira de ver o futebol na Europa, acho que a Europa perde muita qualidade. Se repararem, a única liga no mundo, para mim, que tem qualidade, que está a um nível superior de todas as outras, é a Premier League. Eu acho que mesmo a liga espanhola não está com aquela grande qualidade. A liga portuguesa é uma liga boa, mas não uma liga top-top, na minha opinião. A liga alemã também acho que perdeu bastante. Eu acho que na Europa, tenho a certeza que não vou jogar mais na Europa. Quero jogar na Arábia, como disse há seis meses atrás. Como é assim? Não, também não. Acho que a Arábia, o campeonato é muito melhor que nos Estados Unidos.